abril. Estamos ao vivo, já estamos, né? Ao vivo, já estamos. Então, coisa boa. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo nesse momento. Bom dia, gente. É uma satisfação muito grande para a minha pessoa, para a equipe toda aqui de Caxias do Sul e todos que estão nos acompanhando, Kátia, em poder te receber, em acolher esse momento de ricas aprendizagens. Esse momento está nos oportunizando, nos aproximar de pessoas que seria difícil, às vezes, o contato presencial. Então, o nosso agradecimento, professora Kátia. Então, eu desejo imensamente que todos possam nos prestigiar, nos acompanhar e dizer que depois ficará gravada esse nosso momento de diálogo para outros professores, né, Kátia? Vai ser um diálogo, né, Kátia? Que bom. Obrigada. Vai ser, vai ser. Vamos bater um papo, né? Vamos conversar. Carla, queria te agradecer, né? Queria agradecer a oportunidade de poder falar com tanta gente, falar sobre temas. Estamos vivendo um momento muito diferente na nossa vida social, pessoal, enfim, familiar, em todos os sentidos e na educação também. E queria agradecer a você por essa oportunidade e por ter insistido, né, que eu estivesse aqui. É uma alegria estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Fui persistente, mas eu acho, assim, que está valendo cada segundo a pena. Então, eu vou lhe apresentar brevemente, professora Kátia. A professora Kátia Smol, que foi secretária da Educação Básica do MEC, é atual diretora do Instituto Reúna e do Grupo Matena, que está fazendo, fez 23 anos, né, de existência. E acredito assim... 23 anos, exatamente. Nossa. E aí eu pergunto, quanta formação de professores ocorreu, né, e está tendo na sua bagagem cultural? Os professores aqui, vários e especial de matemática, estão nos acompanhando também e todos com uma gratidão muito grande pelos seus conhecimentos compartilhados. E saber que você também é professora, estou há muitos anos na rede pública, né, isso já nos aproxima, já nos faz ver também quem está conosco e conhece. Só fui professora de rede pública. Olha só. Então, estamos conversando também muito com os professores. Eu só fui, 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 fui por muito tempo professora de matemática. Olha só. Que bacana. Kátia, o que nós, nós também de Caxias do Sul e todos de outros lugares que estamos assistindo, nos dedicamos muito para estudar a base nacional como curricular. Muito, muito empreendimento, muito estudo para realmente entender, compreender e adaptar a nossa realidade, o nosso contexto. E nesse ano de implementação, nós nos deparamos, né, com a situação do distanciamento social, com mudanças das rotas previstas e também busca de alternativas possíveis. E aí eu gostaria que a gente começasse o nosso diálogo pensando assim, que desafios nessa situação de pandemia, né, nós podemos considerar para implementar a base, ou seja, que olhar ressignificado eu preciso ter para as aprendizagens essenciais, para aquilo que realmente é a essência do currículo e que eu compartilho que isso é necessário em qualquer momento, independente da pandemia, né, já se fazia emergente olhar para o currículo, para as habilidades, tudo numa questão também de essência. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa implementação, sobre esse contexto, sobre esse momento atual também, que exige de nós a busca da essência do que é realmente importante, do que faz sentido. Podemos. É, eu acho que para falar disso, podemos? Podemos. Acho que nós estamos tendo um pequeno, um pequeno delay, né, então vamos aí ajustando os tempos. Então, Carla, eu, essa é uma questão bem importante, eu acho que o Brasil viveu uma conquista que os referenciais alinhados à base, feitos em regime de colaboração com estados, municípios, então, é um momento importante, a base, ela é importante porque ela permite, ela permitiu não só o alinhamento dos currículos, mas dos materiais didáticos, dos projetos pedagógicos das escolas, agora tem todo, toda a discussão que está sendo feita pelo INEP para alinhamento das avaliações, então, de fato, a base, ela tem uma, ela é uma estratégia para o desenvolvimento das metas do Plano Nacional de Educação, mas ela traz em si uma, uma visão sistêmica, né, o sistema muda em vários aspectos. Então, agora, se tem uma coisa que eu destacaria como importância da base, e ontem ainda conversava a respeito disso com outro grupo, é a ideia da aprendizagem como foco. A gente sempre tem muito ensino como foco, e sem dúvida o ensino é importante, a formação docente é importante, tudo isso é, mas toda escola, todos, todos nós que somos educadores, nós existimos por uma única razão, fazer com que todos os alunos aprendam aquilo que é certo, na idade certa, como um direito dele, enquanto ele passa pela escola. Eu acho que esse pressuposto da base é um pressuposto importante, por isso, seja com ações distanciadas, seja com ações presidenciais, preservar isto é uma coisa importante. O que eu penso, e isso é uma coisa a qual, tanto o Instituto, liderado pelo Instituto Reúna, mas também com a participação de outros institutos, como o Itaú Social, enfim, nós temos discutido a questão de priorizar, de achar os focos, os focos que precisam ser cuidados para garantir a aprendizagem, as aprendizagens que estão traduzidas nos currículos. O que nós estamos chamando de, e por que isso é importante? Porque eu acho que nós temos uma tendência, e ela é natural, nós tivemos que responder a uma questão muito emergencial. O ano estava começando, interrompe tudo, agora, como que eu conversava isso, né? Para nós, educadores, vai ser em último momento que nós vamos desistir da ideia de fazer com que a educação aconteça, não é verdade? Então, algumas pessoas dizem para mim, ah, mas tudo bem se suspender um ano, tudo bem se a gente parar, os alunos seguem o ano que vem, e aí eu respondo, quem é educador, diz assim, não vou desistir nunca, eu não abro mão, vamos tentar garantir até o fim. Nenhum a menos. Nenhum a menos, nenhum para trás, né? Isso. Então, essa garantia, num primeiro momento, foi o que nós vamos fazer? Vamos mandar atividade para casa, vamos fazer buscar na escola, vai ser via online, vai ser podcast, vai ser WhatsApp, nós ficamos ali pensando isso. Num segundo momento, nós começamos a pensar que tipo de atividade a gente ia mandar. E aí, eu acho que nós precisamos é pensar com aprendizagem no centro, essa é a mensagem da base. Então, não adianta eu selecionar só a forma de fazer chegar a continuidade da aprendizagem, não adianta eu selecionar boas atividades. Se eu não escolher bem as habilidades que vão ser trabalhadas, que vão ser, devem ser aprendidas pelos alunos, o risco da gente ter feito um esforço gigante, e depois não conseguir fazer com que as aprendizagens essenciais aconteçam, é grande. Então, pensar quais são as focais, por que elas são tão importantes, quais são as mais importantes para aquela, para aquele componente curricular, para aquela faixa etária, a partir do currículo. Então, eu queria marcar sempre isso, o seu currículo referencial que determina isso, é importante, né? Acho que a gente pode pensar aí um pouco, vou esperar você também trazer as suas questões, para a gente se aprofundar. Ter a clareza dessa compreensão da aprendizagem como foco, já muda todo o cenário também do o que ensinar, né? Se eu tenho clareza onde eu quero, o que eu quero que o meu aluno, meu estudante aprenda, o ensino já vai ser priorizado, de acordo com isso, e também todas as atividades em função disso. E eu gostaria, nesse momento, de falar, nós, na rede municipal, já estamos também com um olhar pensando num referencial que hoje está sendo lançado, da essência, o referencial curricular essencial, que foi construído pelos professores, na seleção do que realmente é importante, quais são os conceitos fundantes em cada componente curricular, nessa área do conhecimento, que pode servir para esse ano emergencial, mas também para outros contextos, para outros enfoques da aprendizagem, mais centrada naquilo que realmente... E, Kátia, eu ouso desafiar que nós precisamos, de qualquer modo, ter essa seleção da essência. Muito, talvez, do que nós ensinávamos, talvez o sentido não estava naquilo realmente. Então, esse momento também favorece a nós reolharmos, ressignificarmos para o que não pode ficar de fora. Aquilo que eu, professora, preciso essencialmente que meu aluno aprenda. Então, vai nos ajudar também esse momento para essa ressignificação curricular. Eu acho que é isso também, né? O que você fez? Sim. É, eu acho que é importante a gente... Então, está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Temos muitos professores aqui, nos prestigiando. Ué, Carla. Professora Márcia. Sim, estou. Estou ouvindo. Eles estão falando muito... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que quando nós começamos a pensar nas aprendizagens focais no Instituto Reúna e fizemos um mapa de focos, que depois eu até compartilho aqui o link com vocês no chat, nós fizemos... Nós tivemos uma preocupação que foi a preocupação de pensar o seguinte. Temos um currículo referencial e precisamos pensar que na hora que eu fizer a seleção, ela não pode ser uma seleção pensada num corte proporcional das habilidades. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser pensado assim. Eu tinha um ano inteiro pela frente, agora eu vou ter quatro meses, seis meses, cinco meses, então eu vou trabalhar 40%, 50%, 60% das atividades, das habilidades. Porque se este corte for nesse sentido, nós vamos ter um impacto para os próximos anos, que nós vamos levar pelo menos três anos para fazer os nossos alunos aprenderem o que é certo na idade certa. Então, uma das coisas que nós pensamos foi assim, nós precisamos ter uns critérios de relevância. Então, hoje, por exemplo, se eu pegar uma discussão de geografia no oitavo ano, que fala a respeito da organização, de uma habilidade que diz da Organização Mundial da Saúde. Essa habilidade está concorrendo, eu vou ter que escolher entre essa e uma outra de geografia que fala de alfabetização cartográfica. Bom, aprender sobre a Organização Mundial de Saúde nos tempos atuais pode significar ouvir e ler o noticiário, porque não se fala de outra coisa que não seja o que é a Organização Mundial da Saúde, para que ela serve e tal. Mas a alfabetização cartográfica leva muito tempo para ser feita. Então, na hora de priorizar, eu vou priorizar esta relevância, eu vou priorizar a aprendizagem pensando não só no presente, mas também no futuro. Então, por exemplo, matemática trouxe, já que eu sou da área, matemática trouxe um aspecto importante, inovador na base e, portanto, nos currículos, que é o ensino de probabilidade desde o primeiro ano até o nono ano. E depois também até o ensino médio. Bom, mas acontece que probabilidade, no primeiro ano, se eu tiver que analisar uma prioridade entre começar a ensinar a probabilidade no primeiro ano e trabalhar com as questões de numeração, puxa, eu acho que eu vou priorizar a numeração. Por quê? Porque a relevância da numeração para aprender as operações, depois no segundo, no terceiro, no quarto, aprender a álgebra do sexto ao nono, ela é muito grande. Então, eu consigo, se este ano eu não consigo fazer a habilidade 24 que está prevista nos currículos na base nacional como curricular ligada à probabilidade, eu vou poder fazer no terceiro ano e eu não vou ter um prejuízo para a aprendizagem dos alunos, porque é possível começar a aprender probabilidade no terceiro ano. Seria melhor eu poder fazer ano a ano. Mas numa situação que eu vou ter que priorizar, eu vou priorizar olhando esse presente e olhando o futuro, pensando o seguinte, se eu escolher bem as habilidades a serem priorizadas este ano, a chance de o ano que vem eu conseguir fazer um ensino mais próximo do currículo daquele ano, ela é grande. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Por quê? Porque nós estamos fazendo também muitas coisas, nós vamos precisar, por exemplo, em algum momento, agora, retomando, o ano que vem, enfim, nós vamos em algum momento precisar fazer uma avaliação diagnóstica. Aí nós vamos pensar assim, poxa vida, a gente fez muita coisa, Caxias do Sul, ou enfim, qualquer outra rede, qualquer escola, trabalhou muitas coisas. Os alunos aprenderam? Não sei, a gente vai precisar analisar isso. Na hora que eu for organizar uma avaliação diagnóstica, se eu tiver muita clareza do que é aprendizagem focal, eu não faço uma avaliação que considere todas as atividades que foram feitas, porque senão o risco de eu ficar dois meses fazendo uma avaliação diagnóstica é grande. mas eu posso fazer uma avaliação organizando os focos. Os meus alunos aprenderam e consigo ver qual é o distanciamento entre o que eu queria que eles aprendessem e o que eles, de fato, aprenderam. E eu consigo fazer as intervenções focadas para diminuir esse distanciamento. Então, eu acho que ter um currículo, aí algumas pessoas até me perguntam, esses dias eu conversava com um grupo grande de municípios, eles fizeram a priorização e eles diziam, bom, se a gente quiser consultar esse mapa, como que a gente, bom, olha lá, ah, mas a gente precisa usar esse mapa? Não, faz um depara, né? Porque é bacana você ter o seu currículo referencial, ter essa priorização e ter uma referência para poder dizer, bacana, isso que eu pensei que era prioridade estar aqui, isso que eu pensei que não era prioridade não estar aqui e fazer, ter uma referência, mas vocês terem este documento que você mostrou é muito importante para tudo que vem depois, escolher as atividades, fazer a organização da avaliação diagnóstica, pensar o futuro, reposição de aula, enfim, tudo o que vocês forem precisar fazer, né? Kátia, é interessante isso, nós temos a nossa presidente do Conselho Estadual que diz que um momento exige escolhas, né? E essas escolhas das habilidades, do que realmente deve ser trabalhado, ela precisa ter um planejamento do professor, claro, conhecimento técnico, mas um planejamento a longo prazo para não ficar numa lacuna nos próximos anos. Então, eu tendo clareza do que o hoje precisa disso e como ele será desmembrado, deslocado para os próximos anos. Isso implica também na formação de professores, eu acho que vem contribuir, né? Essa questão de, talvez grupos que possam dialogar, pares entre pares, a formação tem um destaque, né? Sim, tem. Eu acho que tem duas coisas que tem um destaque, né? Que eu não queria perder. Acho que o papel do sistema municipal, do sistema estadual, ele é muito importante. Então, essa parceria, Estado, esse regime de colaboração, Estado, Município, Conselho Estadual, Conselho Municipal, de fato, é uma coisa muito, muito, muito relevante. e a formação docente. Eu acho que tanto a formação, tanto a formação para a gente poder passar por esse momento, Estava vendo aqui um comentário de alguém que dizia, puxa, nós estamos aproveitando muito para estudar. Ótimo, então vamos fazer, vamos fazer pares de trabalho, grupos de trabalho para poder compartilhar as aprendizagens feitas. Eu tenho ficado muito impressionada, Carla, com o tanto que as pessoas foram capazes, os professores, nós professores, o quanto da capacidade de aprender, porque vamos combinar, a gente sabia que tecnologia era importante, que devia ser, mas nós fomos deixando isso ali, de repente nós tivemos que entender como é que grava, viramos todos youtubers, como é que grava vídeo, como é que faz podcast, como é que usa o WhatsApp, montar grupos de WhatsApp com os pais, fazer cenários atrás, fazer aula invertida, olha, tudo isso, então tem ganhos, e nós vamos precisar usar esses ganhos nos próximos tempos, eu duvido que a gente volte a ter o modelo de escola que a gente tinha antes, nós aprendemos muito para fazer isso, para não retroceder e retroceder, né, então eu acredito muito nisso, então, esta formação entre pares, a formação, acho que a liderança da dupla gestora da escola, das lideranças da secretaria, para poderem apoiar as escolas nesse momento em que eu pego a priorização que a secretaria fez, e eu uso como, faço o que, como é que nós vamos organizar as avaliações, isso, que atividades podem ser traduzidas nessas habilidades também, então precisa também visualizar em exemplos, isso, isso, eu acho, eu acho esse ponto, um ponto da maior, da maior importância, né? Eu acho assim, como, né, você, tanto uma defensora da base, assim como eu e como muitos, aí a gente entende que precisa agora a tradução em prática, assim, em efetivação, esse é o desafio também, né, e esse momento vai nos oportunizar olhar para o que pode ser feito, porque, Kátia, nunca imaginamos essa questão de aulas por WhatsApp, e eu estava acompanhando a live que você fez com o Seba e você menciona isso, né, e da importância de ter cuidado dos vídeos, essa interação, aulas diferentes, a inovação dos professores, essa reinvenção, acho que, o que você está vendo em outros municípios também, aulas de todos os modelos e tipos, né, e está dando certo, nós não podemos desistir, achar que tem desafios, tem complexidades, mas está dando muito certo, em muitos momentos, e essas atividades que priorizam a essência por natureza, né, elas têm que ser consideradas pós esse momento, o que você vê também de atividades, essas com as tecnologias, são desafiadoras para o professor, né, Kátia? Olha, eu tenho visto de tudo, gente, e por isso eu tenho ficado muito impressionada, então vamos lá, eu acho que tem alguns cuidados que nós precisamos ter, começando com esse cuidado do que você, Carla, levantou, de nenhum para trás, né, de nenhum a menos, então, nós sabemos, e quanto maior a rede, maior o desafio, mas nós sabemos que nem todos os alunos têm acesso a, conseguiram acessar tudo que a gente pôde ofertar, então, as famílias, né, eu vejo, eu vejo isso na minha própria família, de vez em quando, a minha filha liga e fala, escuta, eu preciso ajudar a Helena, eu tenho dois netos, uma delas está em fase de alfabetização, está no primeiro ano, o outro está na educação infantil, e ela fala, eu preciso ajudar a Helena, mas ela não é especializada em educação, agora, falamos de uma família letrada, falamos de uma família que ler, conversar sobre escola, então, é uma família que tem condição, que tem acesso, nós temos tantas outras famílias nesse país, enfim, que até o letramento da família é um desafio, então, nós não podemos pensar que a família dá conta de fazer a mesma coisa que a escola faz, mesmo ela sendo uma família que tem mais condições de acesso, então, a família não substitui a escola, portanto, as atividades que são mandadas, elas precisam ser planejadas, elas precisam ser pensadas para um momento em que quem está ali apoiando não é um educador, ele não tem as mesmas informações que nós temos, vai ter dúvidas, né, outro dia, uma outra pessoa da minha família, minha sobrinha, conversando comigo, diz assim, tia, a escola do meu filho mandou atividades de robótica, eu não sei robótica, o que eu faço? Eu falei, fala com a escola, diz para a escola claramente, eu não tenho como fazer isso porque eu não sou uma professora de robótica, né, então, eu acho que pensar nesse aspecto, então, ter uma agenda, envolver bastante os jovens, as crianças e os adolescentes no caso dos anos finais do fundamental, ter orientações claras, a prova de pessoas que não vão conseguir entender meias, mensagens, é uma coisa importante, pensar em roteiros de avaliação e acompanhamento da aprendizagem inovadores, então, eu posso ter fotos da produção das crianças, não preciso fazer provas no modelo convencional do termo, já está na hora da gente avançar com a avaliação também, então, ouvir a criança, é interessante quando a professora faz, ou o professor faz pequenas conversas, manda mensagens, ouve mensagens, eu sei que tudo isso é trabalhoso, mas isso é muito inovador, alguns pais dizem assim, ai, mas eu, meus filhos estão tendo aulas e eles estão cansados de ficar sentados, sim, estão cansados, então a gente podia usar outros recursos, faz uma atividade prévia, não precisa ficar quatro horas na frente da tela, quer dizer, tem muito espaço para nós inovarmos, agora que estamos um pouco mais ambientados nessa questão, e tem as crianças e os adolescentes e os jovens, no caso das redes que tem ensino médio, que estão sem esse acesso, nós vamos ter que pensar coisas para eles, outro dia conversando, eu disse assim, olha, já que nós vamos ter, talvez, que fazer uma priorização de quem vem para a escola em que dias, que tal se a gente começasse com esses que não tiveram acesso a tudo que a gente ofertou, porque aqueles que têm acesso a tudo que nós ofertamos continuarão tendo, então talvez eu possa trazer esses que não tiveram e para eles fazer as atividades de nivelamento, o termo não é o melhor possível, mas de apoio para essa aprendizagem que ficou parada e tal, então há muito que se pensar e para isso, Carla, eu acho que ações como essa que você está fazendo, que nós estamos fazendo hoje, de conversar com as pessoas, de abrir esse espaço são importantes e é muito importante a liderança da secretaria no planejamento, então ter um grupo que planeja, ter um grupo que vai dialogar com os educadores, alguém colocava aqui que talvez já precisasse conversando a respeito de o que que faz, como é que organiza, eu tenho certeza que vocês já estão fazendo, mas eu estou confirmando que é importante mesmo, então esses cuidam, eu costumo brincar que fora do planejamento não há salvação, porque já está muito difícil, se nós ainda formos deixar ao sabor do que virá, será muito complicado, além da pandemia a gente pode ter o pandemônio, né? É, isso, e o que eu vejo também, Cátia, essa questão de nós, enquanto gestão também, que estamos nesse momento, de tranquilizar, de acalmar muitas vezes as ansiedades, de que nem tudo será possível ser feito, então, ter condição, às vezes, e consciência de que nós, professores também, somos humanos e faremos o possível melhor, mas nas condições que temos também. Isso também, a conscientização disso nos permite nos libertarmos de alguns preconceitos e de algumas talvez vislumbres que não seja possível e que nos frustra, então, a calma, a tranquilidade e saber que talvez alguns, infelizmente, isso é triste, mas nós não conseguiremos atingir a todos nesse momento, mas no retorno nós teremos como priorizar esses. Então, essa tomada de consciência, a meu ver, já nos liberta também do peso da dor de ter que deixar, porque dói para um professor saber que as suas aulas chegam para alguns e para outros não. Sim. Sim. Então, estava vendo um pouco, né, a Caroline Lemos, ela estava falando da autonomia para reinventar versus uma legislação que ainda, às vezes, restringe um pouco isso. Eu acho que nós precisamos ter calma, nós precisamos ter calma, tem uma coisa, porque nós estamos mudando a representação mental de várias coisas, né, porque tem uma coisa interessante, gente, que é assim, o Howard Gardner da Teoria das Inteligências Múltiplas, ele tem um estudo falando, um estudo a respeito da capacidade humana adulta de mudança mental, né, e mudança mental significa assim, você pensava as coisas de um jeito, como é que você muda o seu jeito de pensar? E ele diz que o trabalho, de modo geral, ele é, que a gente pode mudar as representações mentais, o jeito de conceber as coisas, e o trabalho é muito responsável por exigir novas formas de ver o mundo e de ver as coisas, mudar, mudança de valores, enfim. Mas que na educação, isso é um pouco mais complexo, porque a escola tem um jeito de ser há séculos e nós, que somos profissionais da educação, nós passamos a nossa vida na escola, na formação básica, como todos os outros profissionais passam, mas os outros profissionais saem da escola e nós ficamos na escola. Então, algumas mudanças na educação, elas são progressivas e elas são um pouco diferentes, porque tem um jeito de pensar que vai sendo reforçado. E agora, nós todos estamos nos obrigando a sair desta forma. A legislação, ela foi pensada para essa escola, mas a legislação, ela, e eu me lembro que quando estava no MEC, a gente, eu vivi uma pressão muito grande, porque havia toda discussão se nós deveríamos ou não, vejam só, isso só faz dois anos, não faz nem dois anos ainda, um ano e meio. Nós tínhamos toda uma discussão se deveríamos ou não deixar 20% da carga horária do novo ensino médio para poder ser feita à distância. E agora, olha só, estamos tendo que fazer 100%. E aí foi uma briga, uma discussão, se vai, se não vai baratear a educação, hoje a gente já sabe, a nossa experiência está trazendo uma outra coisa. Nós pusemos nas diretrizes, aprovamos isso, e recentemente no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, onde eu sou uma das conselheiras, nós também tivemos que discutir, e olha o que nós dissemos, a discussão era para o ensino médio, e de repente no Conselho, o Conselho de São Paulo foi pioneiro em dizer, olha, para todos, desde a educação infantil até o ensino médio, a educação distanciada, seja ela mediada por tecnologia, por, enfim, ações de mandar material didático, ela pode ser feita. Então, eu queria dizer que nós precisamos ter paciência, porque a legislação, ela acompanha o movimento da sociedade, a sociedade, às vezes, ela tem algumas concepções de escola, e isso faz com que a legislação siga um pouco a sociedade, mas até isso nós estamos tendo que mudar, quem viu a deliberação do Conselho Nacional de Educação, viu que também tem uma abertura, a gente fez uma abertura nos conselhos nacional, estaduais e municipais, para esse momento, que nós achávamos que iam ser dois meses, três meses, mas certamente agora, essa situação vai exigir uma mudança até nisso. Então, nós vamos com calma, vamos com base em evidências, vamos fazendo o melhor que temos no momento, o melhor que podemos com as condições que temos, e vamos fazendo os ajustes em processo, né? Isso aí, Kátia, eu estou acompanhando aqui, nós temos comentários maravilhosos, a profe Daiane Scopel, que também nos auxiliou muito, profe de matemática, na questão do referencial, ela disse que é o momento de nós trocarmos as lentes, né, do órgão, e olharmos sob um outro ponto de vista. Uma questão que é apontada aqui pela professora Sandra Negrini, a Isabelle, o Rolas, é a questão socioemocional e vínculo com famílias, que está sendo também evidenciado nesse momento. tínhamos pais que às vezes iam na escola só para entrega de avaliações, uma vez por ano, uma vez cada mês, e agora estão no, eu acho que nunca se imaginou pais assistindo aulas dos filhos, é algo muito diferente, se nós pensarmos, merece ser registrado na história isso que está acontecendo, né? Esse vínculo. É, eu acho que a questão com a família, ela tem muito, olha, muita coisa é aprendizagem, né? Em termos de escolher as atividades, enfim, o uso da tecnologia, mas a relação com as famílias, para mim, está muito interessante, de um lado e de outro, né? Por um lado, nós precisamos entender que as famílias também estão em casa, então, ou estiveram, ou estavam parcialmente, então, isso permite que você, enquanto alguém está dando uma aula, o pai, a mãe, o cuidador, enfim, a avó, assistam, assistam ali e acompanhem. Então, acho que essa presença, acho que nós todas aqui, nós todos que somos familiares, trabalhadores, nós sabemos que numa situação normal, na qual nós saímos de manhã e voltamos à noite, não dá para cobrar este mesmo acompanhamento que tem agora, mas, sem dúvida, está acontecendo. Os pais estão valorizando muito os professores, isso está interessante, eu comecei a ver muita gente dizendo assim, nossa, eu estou aqui só com um, com dois, e não estou dando conta, imagina o professor lá com 25, 30, 40, né? Então, isso é bacana, eu acho que teve esse resgate, acho que tem uma outra coisa que foi a escola também e começou a aprender a falar mais, porque com a família, porque às vezes o pai, a mãe, enfim, a família vai à escola e a gente diz muito da criança como dizendo assim, toma que o filho é teu e a família não sabe o que fazer com a informação, quando eu digo assim, seu filho, sua filha não estuda matemática, eu não sei o que fazer, porque eu não sou professor de matemática, então agora o jeito como a escola envia as atividades, eu estava vendo, você falava das prefeituras, né? Esses dias eu viam, eu acompanho várias, e aí eu vi um vídeo que uma secretária de educação postou, eles tiveram um desafio que fazer com as crianças da creche, né? Especialmente os bebês, né? E aí eles começaram a fazer pequenas orientações para os cuidadores, sejam eles quem for, em fazer com as crianças. Então aparecia um bebê e a mãe gravou um depoimento super bonito, porque era ela num espaço bem pequeno, sentada com o bebê, e o bebê devia ter ali uns nove meses, dez meses, ele estava com o chocalhinho na mão, e ela ia falando coisas para ele, e ele reagia, e feliz da vida. E aí o depoimento dela era, eu não me lembro de ter aprendido tanto a respeito de como estimular meu filho até esse momento em que a escola está me mandando coisas, e não é, a escola não está dizendo o que a mãe vai fazer, ela está dando pequenas orientações, mas isso muda toda a relação com a família, né? Ou então, quando você, eu tenho visto outras coisas, né? eu não sei vocês, mas... Eu me de Jatibaia também. É, eu vejo coisas muito interessantes, porque os grupos de WhatsApp sempre viraram um terror dos professores das escolas, né? E aí, de repente, você tem os professores no grupo de WhatsApp com as famílias, discutindo junto como fazer, orientando, mudou a relação. Então, é o que eu estou falando. Tem muitos desafios, tem muitas perdas, nós vamos ter que conviver com isso, mas vamos ter que conviver com os ganhos. E na questão socioemocional, eu acho que, de fato, esse é um ponto que nós também vamos ter que aprender. A escola precisa equilibrar esses dois lados, o cognitivo e o socioemocional, porque as pessoas precisam se relacionar, precisam descobrir seus projetos de vida, precisam entender o outro, ter autorregulação, autoconhecimento, e eu acho que isso é tão fundamental, que se tem uma coisa que eu recomendaria que nós pudéssemos estudar ainda mais, além da priorização curricular, seria formas de usar boas metodologias para o desenvolvimento integral, que é uma das coisas mais importantes trazidas pela Base Nacional Comum Curricular e pelos currículos, né, Carla? Claro, não só sobre um aspecto, mas na formação integral do ser humano, né, do indivíduo. E as competências socioemocionais entram não como complemento, ao meu ver, mas como parte integrante do currículo. Kátia, eu pensando aqui, né, eu fiquei estudando hoje para conversar contigo até as três da manhã, porque assim como os professores, estar na gestão nesse momento é desafiador. Nossa, é, é. Porque muitas incertezas, perguntas, mas ao mesmo tempo precisamos apontar caminhos, precisamos, para dar calma e a tranquilidade do professor, nós precisamos gerenciar esse tempo e esse espaço que está muito diferente em todos os sentidos, né, nós, os diálogos para mim romperam as fronteiras do tempo e espaço e abrimos canais inimagináveis. Está valendo muito mais do que qualquer diploma, ao meu ver, o que estamos vivenciando. Mas eu gostaria de, né, não estendendo muito, mas pensar. Nós conseguimos pensar, então, numa seleção prioritária de um currículo, nas habilidades, visando as aprendizagens essenciais e ter essa clareza do que eu quero que o meu estudante aprenda, norteia o que o professor possa ensinar e ensinar Organiza também as ações metodológicas, o tipo de atividade, tudo girando em torno da aprendizagem. Sim. E nesse ponto também, a avaliação, como você, você falaste antes. Mas eu gostaria para ficar claro para mim também, essa questão da avaliação diagnóstica, que ela é necessária, formativa, processual, mas não só no momento do retorno presencial, Kátia. Ela já pode ir acontecendo, a meu ver, junto, e eu queria que tu falasse um pouquinho, porque parece que está enraizado, e falou de mim, que só quando volta nós faremos uma avaliação para ver como estão as coisas, e a partir daí nós vamos fazer semana e semana recuperando. Ela já pode ser dado passos agora para não deixar um aglomerado. Fale para nós isso, Kátia, por favor. É, eu sou uma pessoa super antenada com as questões da avaliação, a avaliação foi tema do meu doutorado, enfim, então eu acho que a avaliação é, se o planejamento é o mapa, a avaliação é a bússola para a gente não se perder na navegação aí no mapa. Então, a avaliação em qualquer situação ela precisa ter sempre, ela precisa ser, desculpe, sempre fundamentada num tripé. Você tem o diagnóstico que é quando você coleta os dados a respeito da aprendizagem. Esse diagnóstico pode ser feito de muitas formas, né, ele pode ser feito em cada atividade que eu faço, ele pode ser feito pela observação, pela conversa com os estudantes, pode ser feito inclusive coletando por atividades, enfim, anotações. Bom, uma vez que esse diagnóstico eu vou fazendo esta coleta e eu tenho este, este, essa fotografia, eu começo a pensar sobre ela, que é o segundo ponto desse tripé, que é a análise. E analisar significa ver. O que eu tinha pensado lá no meu planejamento que os alunos aprendessem, aprenderam, foi efetivo, quem precisa de ajuda, o que mais eu vou fazer? E aí vem o terceiro ponto que é a intervenção, que é quando eu pego tudo isso e faço uma pergunta para mim mesmo, né, e daqui para frente, e eu com isso, como é que eu vou lidar? Então, isso é processual, eu preciso fazer isso sempre. e esta, este processo, de fato, ele só pode ser feito nesta relação professor-aluno. Então, a avaliação do acompanhamento desta aprendizagem, ela é indelegável no que diz respeito a, se eu sou o professor desta turma, vai ser impossível delegar este acompanhamento, acompanhamento, essa supervisão, esse processo que nós, que nós temos. Então, sem dúvida, isso é feito em qualquer momento, é feito já. Eu acho que quando as pessoas todas estão falando de uma avaliação quando retoma, elas estão falando de uma outra coisa, né, Carla? Elas não estão falando deste acompanhamento que, que o coordenador pedagógico, o supervisor e o professor estão fazendo deste dia a dia do que está acontecendo nesse processo, seja ele no processo presencial ou distanciado. Está falando de uma visão sistêmica da rede. Então, de fato, é possível numa rede que a gente vá coletando as informações das escolas e faça esse acompanhamento processual agora. Talvez para outras, ou até para esta, seja necessário uma coisa complementar que é uma hora eu vou precisar fazer uma coisa maior para ter um panorama da rede e pensar daí no âmbito da gestão, da gestão municipal, da gestão das escolas, o que a gente faz coletivamente, porque eu acho que tem um problema ainda no Brasil, né, nem estou me referindo a Caxias do Sul, estou me referindo ao país. Se você pega o quadro que é trazido pelos dados do IDEB e do SAEB para redes, é comum você ver que também entre as escolas de uma mesma rede pode ter um distanciamento. Você tem escolas que têm resultados muito altos e outras nem tanto. então eu acho que nós precisamos ter avaliação nessas duas dimensões. A avaliação da aprendizagem com esse acompanhamento, etc., e essa avaliação do desempenho que vai permitir aos gestores, a equipe de gestão municipal, junto com as equipes de gestão escolar, decidirem ações coletivas para poder fazer com que as escolas garantam as aprendizagens de todo do ponto de vista aí do sistema mesmo, né? Claro. E a compreensão de que a avaliação é muito maior o conceito, né, do que somente pensar nas provas, nas notas, mas toda essa amplitude também de instrumentos, de indicadores, isso vai também nos abrir, encharcar, né, de outras possibilidades de olhares e que pode ser feito. e eu fiquei pensando também a questão da educação especial, da educação de jovens e adultos, em que todos também, nesse olhar significado, nessas individualidades, que já se fazia e se faz, mas agora numa perspectiva para todos, né? Todos. Talvez não sentar um mais atrás do outro, claro, não são os formatos que mudam a concepção, mas entendê-la, né, Cátia? Sim, eu acho que tem coisas que são interessantes, né, de nós pensarmos. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei bem de perto com o professor Felipe Perrenu e o Felipe falava muito isso, né, ele dizia, olha, a gente costuma olhar para a educação das crianças, é muito, ele diz assim, a educação das crianças com jovens, adolescentes, enfim, com necessidades especiais, ela é muito desafiadora do ponto de vista do que fazer. Então, acho que eu tenho visto coisas ótimas também, cada live que eu faço eu aprendo um pouco, porque eu sempre costumo dizer que um educador, ele tem muitos conhecimentos e muitas limitações, né? A minha, por exemplo, uma das que eu tenho é justamente, eu não sou uma profunda conhecedora da educação especial, né? Acabei me dedicando muito a olhar essa massa de pessoas que não aprendem matemática, nós somos, nós temos muitos alunos nesse sentido e me dediquei menos à questão da educação especial, o que não significa que não tenha conhecimento algum. Então, eu tenho aprendido muito com os educadores que têm essas crianças, esses adolescentes na sua vida, porque eu vejo que eles estão fazendo, eles levaram para o distanciamento uma aprendizagem do presencial. No presencial, você já precisa dar uma atenção especial para essas, para esses estudantes, você já precisa ter atividade diferenciada para eles, e nós vamos ter que fazer isso também no distanciado. Então, desde professores que têm conversas especiais, particulares com essas crianças, que pensam no todo das atividades e depois pensam como é que fazem essa adaptação neste momento de distanciamento, eu tenho visto. Mas o Felipe falava uma outra coisa, ele dizia, olha, eu tenho esse desafio do que fazer, mas eu não tenho o desafio de ver, porque essas crianças, esses estudantes são muito visíveis justamente pela preocupação e porque a manifestação da necessidade, ela é muito evidente. A questão é que nós temos necessidades individuais para todos os estudantes, e alguns têm algumas necessidades de trabalho que nós não vemos, porque elas não são tão evidentes. A educação distanciada, usando a mediação da tecnologia, ela tem nos permitido pensar isso. Então, por exemplo, se eu hoje pensar numa volta presencial, não há por que não usar plataformas como o Khan Academy para fazer algumas das atividades com matemática. Por quê? Porque essa é uma plataforma gratuita que, quando eu acesso e faço algumas atividades, ela vai mapeando as necessidades dos próprios alunos, me ajuda a ter uma visão de como esses alunos estão. E há outras, assim, que são essas plataformas que a gente chama de adaptativas, né? De novo, a gente volta para a avaliação. Na hora que eu tenho os dados da avaliação, talvez seja necessário que, com esses dados da avaliação, eu pense atividades diferenciadas para alguns grupos de alunos. Então, eu acho que também tem essas aprendizagens que nós estamos tendo mais tempo de fazer nesse momento e até estamos sendo provocados para fazer, não é? Com certeza. Cátia, tão conhecedora, eu estou tão feliz, assim, de ouvir e poder com a pessoa que, na verdade, para mim, tem a referência da base nacional, eu estudei também ela no meu doutorado, e essas questões, assim, uma questão que me colocava no lugar de quem estava na elaboração e pensava, e o momento posterior da implementação da base, quando as pessoas que estão na linha de frente da organização, como que elas pensam que vai ser a formação de professores para esse Brasil todo, com toda essa diversidade, quais são, assim, os eixos norteadores de uma formação para conseguir traduzir na prática a base? Em linhas gerais, Cátia, para nós irmos finalizando, como é que você pensa que a formação de professores, nessa formação continuada, que também tem muito espaço entre os pares, não só com palestrantes de fora, externos, né, mas como ela pode ter uma eficiência, uma eficácia dentro das práticas escolares, no cotidiano, do professor? Uma essência, assim, para nós, da formação, eu acho que a formação docente, ela tem alguns pressupostos, a formação continuada, que eles são eventualmente simples de falar e um pouco mais complexos de executar, né, depois, se vocês quiserem também entrar lá no site do Instituto Reúna, que é institutoreuna.org.br, vocês vão ver, a gente tem lá uma parte, uma área de formação que tem uma série de pautas formativas que estão disponíveis gratuitamente para vocês estudarem, que se chama percurso formativo. Quando a gente fez o percurso formativo, nós estudamos muitos documentos e eu tenho me dedicado a isso, porque como você falou, são mais de 20 anos e são mais mesmo porque eu já fazia formação de professores quando eu era professora, porque eu fui professora de magistério quando ainda tinha os cursos de magistério, né? A gente vai falando isso, Carla, e vai contando a idade, né? Claro, mas tem uma turma que te acompanha desde sempre na matemática. Eu tenho muito, muito, assim, muita felicidade de ter sido sempre formadora de professores e existem alguns estudos e um deles muito importante da Fundação Carlos Chagas que mapearam os pressupostos de uma formação continuada que seja efetiva. O que que significa isso, né? Que ela seja transformadora da prática, que ela apoie os professores que passam por ela a transformar a sua prática, a melhorar aquilo que eles já fazem bem, a fazer diferentes coisas que... Não só criticar, né? É. informações que só bota o professor lá embaixo, não é aí. Faz muita coisa boa, né? Faz muita coisa boa. Então, primeiro ponto é que ela não seja, que ela não seja pontual. Então, que seja, de fato, uma formação continuada, que tenha momentos muito planejados e que aconteça ao longo de um tempo. Por quê? Porque é pra dar chance da gente vivenciar a formação, voltar pra escola, fazer as coisas, voltar pra formação, discutir com os pares o que deu certo, o que não deu, as dúvidas e tal, e com esse movimento avançar. O outro ponto é que ela tenha como foco o conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu acho que isso é bem legal, porque diz respeito assim, não basta que eu tenha uma palestra sobre competências socioemocionais, já que era disso que a gente estava falando aqui. Eu preciso entender como é que eu transformo esse conhecimento e levo isso pra minha prática. Porque, assim, eu posso ouvir milhares de palestras sobre metodologias ativas, sobre inteligência socioemocional, sobre o que for, sobre álgebra nos anos iniciais, enfim, experimentação em ciências, todas essas coisas novas que estão vindo com a base e com os currículos. Mas se eu não entender como é que isso faz o meu aluno aprender, como é que eu transformo essas ações em princípios de, em princípios didáticos, vou ficar perdido. O outro ponto diz respeito à homologia de processos, ou seja, eu preciso de uma formação continuada que me ajude a entender como aquilo funciona na prática. Portanto, ela não pode ser só expositiva. Eu tenho que fazer parte de uma formação que faça comigo aquilo que ela espera que eu faça com os meus alunos. É isso que significa essa homologia, né? Quer dizer, eu sou capaz de entender aqui pra transportar pra lá. E, ao mesmo tempo, a prática que eu tenho aqui, ela vira objeto de estudo na formação pra gente poder ir construindo juntos um processo inovador, né? A outra coisa é que ela seja pautada num aspecto importante que diz respeito a métodos ativos de aprendizagem. Então, não pode ser uma coisa parada que, se eu quero muito que você use processos que façam o maker, né? O mão na massa com seus alunos, que use jogo, que tenha rotação por estações de aprendizagem, enfim, aula invertida, é preciso que a formação docente, ela também seja pautada nisso. E eu acho que esses pressupostos, eles são pressupostos que podem apoiar as formações docentes. Uma coisa que eu acho muito importante sempre é que a formação docente seja planejada entre os docentes e os próprios, e a equipe da secretaria. Eu acho que é bacana, por exemplo, vocês me convidaram para estar aqui, eu estou super feliz de estar aqui, mas só não posso ser eu que venha aqui e dizer o que é que vocês vão fazer. Se vocês me chamarem para nós planejarmos uma formação continuada, precisa ser dentro de um projeto da secretaria, da equipe, que tenha escuta docente para que nós possamos criar daí, ter o quinto princípio que é fazer sentido, né? Ela precisa fazer sentido no contexto do projeto pedagógico que a própria secretaria tem, porque ela escutou seus professores, porque ela olhou as avaliações, porque ela viu o que podia ser feito para melhorar, né? Então, eu acho que esses são pressupostos importantes, se eu pudesse só fazer... Nossa, já foi maravilhosa essa parte da formação, porque era uma curiosidade que eu tinha também, porque, às vezes, a gente só pensa num profissional externo, desvinculado, que vem num momento isolado, vai embora, e não transforma, né? Então, essa questão de estar pertencendo também, não só fisicamente, mas essa escuta, o pertencimento ao que está acontecendo, às vivências escolares, isso faz parte daquilo que entendemos de formação continuada, eu agradeço muito, Kátia, e encerrando, Kátia, agradeço todo esse diálogo que nós estamos mantendo desde fevereiro para conseguir você, mas valeu cada segundo, cada segundo, e pensar a base antes da pandemia, e pensar ela durante, posterior, pensar o currículo, pensar a avaliação, a formação docente, todos nós saímos ganhando nesse sentido, com certeza, porque é também interligado, nada é isolado nesse sentido, o currículo tem a ver com a formação, tem a ver com a aprendizagem que é o norteador, e nesse momento que eu vou encerrando e passando a palavra, eu quero dizer que nós, professores, temos esse momento de ressignificação, de reinvenção, eu estou acompanhando projetos das escolas, que eu acho que é um bom momento também para projetos, para atividades integradas, devido ao tempo, as habilidades essenciais, nós vamos interligando componentes, áreas, conhecimento, e aí eu vejo professores de matemática, ciência, de todas, alfabetização, reinventando e criando, eu nunca tinha visto, professora, nunca tinha visto aulas assim que eu gostaria de ficar para sempre, para sempre, não tem. incrível, é incrível. Incrível, tem um professor hoje às seis e meia da manhã, o Tiago, eu menciono ele de ciências, de matemática, da escola S&M e Luciano, ele mandou, ele fez para compartilhar com os outros, quer dizer, os que conseguem, vão já, a generosidade, entrar junto, solidariedade pedagógica, ele fez uma aula toda com bonequinhos, com avatares, que eu não sei nem explicar, mas aprendi até eu os conceitos de outras áreas. Então, isso a gente vai ter essa percepção do que dá o sentido. E aí, eu encerro a minha fala, Kátia, dizendo o nosso desejo, a nossa busca de não desistir de nenhum, de nenhum para trás, como você fala, de estarmos todas as forças possíveis para acolher, para avaliar os que não tiveram acesso, para dar as condições e para também, ao mesmo tempo, aqueles que têm, avançar. Né, Kátia? Eu acho que é a medida do equilíbrio dos dois tempos. Pode falar. Sugestão, façam, façam, registrem as boas práticas, elas vão ficar para sempre. Eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo, não percam isso, façam um registro, não precisam fazer um livro publicado nos moldes tradicionais, pode ser um blog, pode ser um e-book, né, com pequenas coisas, registrando, não só o que deu certo, registrem também o que não deu certo, as formas de superação, lições aprendidas nesse momento vão nos ajudar por muito tempo, então, façam isso. Quero dizer que sim, alguém escreveu que precisa escutar as crianças crianças e os adolescentes é sempre, sempre, eu acho que eles têm, eles ensinam coisas, eu tenho visto, eles sabem coisas, eles têm muitas opiniões, eles nos ajudam, então, a escuta para eles é muito essencial. Eu quero agradecer, Carla, mais uma vez, desejar para vocês, que vocês sigam com essa força toda, contem comigo, e que nós rapidamente possamos voltar a ter tranquilidade, né, vamos manter a calma, vamos olhar as evidências, vamos fazer o nosso melhor e ele será muito sempre. E eu estou à disposição, muito obrigada e um ótimo final de semana. Muito obrigada, Kátia, muito, muito mesmo, todos nós aqui da nossa secretaria, da nossa rede, todas agradecemos e queremos um dia ainda te ouvir novamente, assim, eu sei que é disputadíssimo, mas o que a gente conseguiu hoje vai valer para anos de teoria que estudamos. Ah, não, a gente pode combinar com, tendo esta antecedência que teve, a gente pode fazer uma outra daqui, daqui a algum tempo, tá bom? O nosso inverno gaúcho aqui agradece também. Eu espero que, ai, gente, eu amo esse estado, essa região, se eu tivesse, se fosse um outro momento, um outro momento, eu quero ir presencialmente, porque daí eu vou aproveitar passar um final de semana por aí, né, vocês são privilegiados, porque esse estado é maravilhoso. Então, gente, muito obrigada e fiquem bem, se cuidem e vamos em frente que os nossos alunos precisam muito de nós. Nós somos pessoas que fazemos uma coisa rara na nossa, na existência profissional das pessoas. Todos os dias a gente levanta pensando como nós vamos transformar a vida de muitos. E isso, de fato, é raro, isso, de fato, é um privilégio. Então, vamos aproveitar isso de bom que temos. Não é fácil, mas vale muito a pena, vale muito a pena. a gente transforma vidas e acho que isso é algo que ninguém nunca vai poder tirar de nós e que, na hora que nós fomos chamados, nós mostramos o que somos capazes, né? Então, acho que esse país esse país nunca vai esquecer do que nós fizemos pelos nossos estudantes. Então, vamos em frente. Um beijo. Nunca desistiramos. Beijo, Tata. Muito obrigada, tá? Fique bem e cuide. Tchau. 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 Tchau.